Na região leste, a Polícia Militar procura pelo motorista que, em um carro de passeio, deu cobertura para uma Kombi carregada com quase meia tonelada de maconha apreendida pela Polícia Militar. O condutor da Kombi foi preso. Esse registro policial começou no Vale do Aço e terminou em Governador Valadares. Para descarregar os 460 kg de maconha apreendidos, foi preciso fazer uma corrente entre os policiais militares na sede da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente, no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. A droga estava em várias embalagens grandes e as 488 barras organizadas. Esse vídeo mostra o entorpecente pronto para a contabilização. A ocorrência teve início em Ipatinga, no Vale do Aço, e o reforço policial foi acionado por volta de duas horas da madrugada. Durante a apreensão do material ilícito, uma perseguição policial foi registrada na BR-381. A droga estava dentro de uma Kombi. O motorista tentou desviar da Blitz, mas acabou parado e preso. Um condutor de um outro veículo, que escoltava a carga de maconha, conseguiu fugir da abordagem. Recebemos informações dando conta de que viaturas de Ipatinga estavam em perseguição a um Corolla Preto, que, segundo informações, estava escoltando outros veículos que poderiam estar trazendo drogas para o Governador Valadares. Então, efetuamos o cerco e bloqueio no Periquito, sendo que o Corolla Preto não foi abordado por nós, porque ele passou em alta velocidade, enquanto ele estava montando o cerco e bloqueio. Com isso, ele foi abordado em Baguari. Mas, instantaneamente, nós abordamos também uma Kombi, que foi constatado que tinha drogas dentro dela, certo? Inclusive, o condutor da Kombi foi conduzido à delegacia, juntamente com a droga apreendida, aproximadamente 460 kg de maconha. A suspeita da PM é que essa quase meia tonelada de maconha seria destinada ao tráfico em Governador Valadares e também distribuída em diversas cidades vizinhas, no leste de Minas Gerais. Para o sargento Altamiro Alves, a desarticulação desses pontos de fornecimento de entorpecente auxilia no combate aos crimes violentos na região. As drogas trazem o homicídio, trazem o furto, trazem o roubo, trazem o estupro, trazem tudo isso, todo tipo de violência para o seguro da sociedade.